OpenTelemetry é uma framework de código aberto que surgiu com a necessidade de ter um formato padronizado de envio de informações para as plataformas de ingestão de dados. Com o uso desse OpenTelemetry, vai ser possível desenvolver formas de se obter dados de origens onde hoje eventualmente não se consiga. Além disso, vai poder enviar essas informações como já referido no formato padrão para qualquer plataforma, seja qual for, independentemente do fabricante.